Gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo Vamos conferir comigo a maior qualidade da Montana, tá ali ela, deixa eu virar a câmera Prontinha, esperando pro trabalho, vem comigo, vamos ver lá Vamos ver lá então, alguns vão dizer, a melhor qualidade da Montana é isso daqui, a beleza, ela é linda É lógico, tem gosto, mas realmente, ela é linda, mas pra mim ainda não é a melhor qualidade dela Ah, Jonathan, a melhor qualidade dela é o seguinte, é isso daqui, caçamba, aonde aqui o paralama não é grande E ela é uma caçamba grande, é top, mas também não é isso Jonathan, vamos ver aqui, deixa eu abrir que eu tô com a chave, vamos pro outro lado aqui Melhor pra mostrar, já abri, Jonathan, a melhor qualidade da Montana é que ela tem ar-condicionado Top, show de bola, qualquer uma pode ter Ah, Jonathan ela é forte, show Ah, Jonathan ela é econômica, show Ah, Jonathan ela é fácil de revenda, show, 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 tudo isso é show Mas pra mim nada disso é a melhor qualidade dela, sabe qual é a melhor qualidade dela? Pra mim, Jonathan, deixa eu virar a câmera aqui A melhor qualidade dela é isso daqui, gente, ó Agora que eu vou começar, deixa eu virar aqui e já falo contigo, já mostro pra você Agora que eu vou começar a pegar uns tiros mais longos, eu gostei, eu me apaixonei por tiro longo E como esse Facebook AdSense, gente, eu queria mostrar pra vocês o meu celular Queria mostrar, porque tem gente que diz, ah, eu não quero fazer gerenciamento de carga Você não precisa fazer gerenciamento de carga, você pode estudar Facebook AdSense pro teu negócio Meu amigo, pro teu negócio, minha amiga, seja ele qual for É frete, não quer gerenciar, quer cliente de frete, faça lá pra você ver, certo? Depois que eu fiz o curso, gurizada, meu celular não para É claro que digamos que entre 100 orçamentos por dia, se nós fecharmos 20, estamos no lucro 20 com preço show de bola, 20 com preço tranquilo, sem estar prostituído 20 com preço bom Então, depois que eu fiz o curso lá, realmente a clientela tem aumentado Então, eu tô pensando em deixar essa bichona pra viagens mais longas Mais longas que eu digo assim, os tiros não tão longas, né? E vem novidade pela frente Aqui um dia vamos apresentar um irmãozinho ou uma irmãzinha dela, se Deus o bom pai quiser Tá na mão dele, tá na mão dele e repreendido qualquer tipo de inveja Pelo nome de Jesus, tá repreendido, a vitória já é nossa, certo? Mas, deixa eu te mostrar A câmera é exatamente isso daqui, ó Conforto, gurizada Quando eu viajava com a saveira, eu quase não Quando eu andava com ela, eu quase não viajava Por quê? Porque o banco não era tão confortável Claro que a minha saveira já era um pouco mais Não falando mal, gente A saveira pra mim foi a coisa mais linda que me aconteceu, sabe? E é top, eu indico pra todo mundo Mas pra viajar, como eu não vou carregar tanto peso Então assim, ó Confortável, tá? Sento aqui, ó Show de bola, bota o banco pra trás Tranquilo aqui, ó, confortável É direção, olha a direção dela Top, show pra dirigir Tem ar-condicionado, é completa Só que o principal detalhe é aqui, ó É o banco que te abraça, gurizada Tu não sente dor nas costas Tu pode mexer, tu pode movimentar ele Fazer o que tu quiser É top Então pra mim, uma das coisas mais importantes Que tem na Montana Ainda mais agora, por viajar É esse conforto Que ela me oferece na hora de estar sentadinho aqui, ó Ganhando o din-din Deixa eu virar a câmera E você? Tem Montana? O que você acha? É claro que pra mim ela é econômica Pra mim ela é top Pra mim ela é boa Ela é bonita Pode ser usada pra qualquer tipo de coisas Porque ela é boa Mas pra mim, gente Agora Muito importante pra viagens Olha aqui, ó Olha o conforto disso daqui, gurizada Quer deitar o banco? Deita? Lógico Eu sei que as outras também são Mas tem algumas que não são Então pra viagens Como eu disse Como eu tô O meu leque de clientela Graças ao bondoso de Deus Tem explodido de uma forma tão grande Não tem mais tanta necessidade De eu ficar só aqui dentro Certo? Vamos dar uns tirinhos Vamos conhecer um pouco Esse nosso estado Quem sabe Alguns outros estados também E aí Quem sabe Ela não vai sozinha Quem sabe Ela não vai sozinha Tem novidade chegando Eu falei pra você Falei que você pode também Conseguir um monte de cliente Certo? Faça um cursinho de Facebook AdSense Faça Eu quero que quem fez Quem fez e assistiu esse vídeo Quem fez Tá fazendo e tá assistindo esse vídeo Comente aqui o que você achou desse curso Certo? Porque eu sei que serve pra qualquer tipo de serviço Pra qualquer tipo de empreendedor Então vá lá Faça Procure, gente Procure, procure Procure na internet um curso de Facebook AdSense Procure e faça O que eu comprei Sempre digo Deixo na descrição Se me ajudou Pode te ajudar também Pra mim essa é a melhor qualidade Hoje Da bichona Linda Tetéia Amor do pai Gente, vamos lá que É hora de trabalhar Eu acho que vai chover aqui na cidade Eu acho que vai chover aqui na cidade